Bom dia, boa tarde, boa noite, titias e titeus. Não vai dar pra mostrar a paisagem ali, né? Porque hoje aqui na nossa cidade está nublado. Está chovendo. Está nublado? Chovendo. Já tem neném dormindo. Entrou no carro dorme. Entrou no carro dorme. Miguel dormiu também? Já foi. Estava só a Mariana, agora o Miguel também dormiu. Olha como a cidade dos gêmeos aqui fica linda. Tempo nublado. Tempo nublado, chuvoso. Um dia gostoso pra deitar e dormir. Esse é típico de Caissara, viu, gente? Não enganou. Né? Pelo menos eu, né? Não são todos Caissara, vamos dizer assim, senão depois vão brigar comigo. Eu sou Caissara e eu sou assim. Ah, mas fala aí, qualquer uma chuva dessa, frio... Tá bem frio. Tá bem frio. Qual o grau? Qual o grau que tá hoje? Você que é a mulher do tempo? Nossa, eu não vi, mas eu acho que deve estar uns 17 graus. Hoje eu não vi. Ai, titios e titias. Não, é que sempre antes de falar, né? A minha mulher do tempo é cica mesmo. Então, hoje vai dar uma força. O tio dos gêmeos, né? Tá construindo e tá precisando de uma força. Aí eu vou passar uma massa corrida na casinha dele, porque ele não tá com muito tempo, né? E, como eu tô de férias, eu vou dar uma forcinha pra ele lá, porque ele quer sair. Ele quer entrar o quanto antes melhor na casinha dele. E a gente tá fazendo esse vídeo só pra mostrar como que a nossa cidade, no tempo nublado, churroso, é uma maravilha. Ah, lembrando, pessoal, vai vir um vídeo novo, novo não, né? Vai vir um vídeo no canal, que a gente vai falar sobre o autismo. A gente tá estudando bastante sobre o autismo, eu e minha cunhada, porque o meu afilhado, ele é autista, né? Foi descoberto há pouco tempo. E tá ainda estudando qual é o grau dele. Tá aparecendo que é grau 2, vai tá sendo estudado ainda certinho. Começou a passar com o psicólogo. E várias outras coisas que ela sabe explicar melhor pra vocês. E ela vai estar entrando no canal dos gêmeos aqui, a gente vai estar pintando, batendo um papo pra falar sobre o autismo. Pra falar como que a gente soube, né? Como que a gente desconfiou. Porque quando ele era pequeno, agora vai fazer 3 anos, né? Mas quando ele era menorzinho, eu já tinha percebido nele, né? Uma diferença, já tinha prestado atenção nele. E eu, por mim, eu já teria, desculpa, eu já sabia mais ou menos que poderia ser o autismo. Ainda mais que eu tava cursando na enfermagem. Mas eu não quis falar pra ela, porque eu achei um... Constrangedor. Isso, constrangedor, né? Pensei que ela ia... Achar ruim, né? Falar que não, tem nada. Porque muitas mamães não aceitam, né? No começo, muitos pais não aceitam, né? Mas isso, gente, não quer dizer que a criança é diferente. Nunca. A criança é a mesma coisa. É a única coisa que ele é especial em detalhes, né? Coisinhas diferentes de uma criança normal. Mas nós vai estar sentando, batendo papo, conversando bastante. Vocês podem tirar dúvida. Já deixa aí separado. Tá pra semana que vem a gente sentar e conversar bastante sobre isso aqui no Canal dos Jeitos. Já comenta, né? Pergunta alguma coisa, né? Sim. Já podem estar mandando mensagem, né? Uma dúvida que vocês tenham. Que daí vai conversar com vocês no bate-papo do canal. Vai, né? Vai falar porque é uma coisa que é procurado muito, né? Sobre o autista infantil, né? E crianças. E é bom a gente estar muito dentro de tudo, né? Então, eu e minha cunhada, que minha cunhada, nossa, depois que ela descobriu o autismo, né? Do meu afilhado, ela tá pesquisando muito. Ela tá procurando saber mais. Ela tá estudando sobre o caso pra poder tá dando aquele conforto melhor, né? Do William. Então, nós vai tá falando sobre isso, hein? Semana que vem entra aí no canal. E a gente vai falar um pouco sobre autistas. E aqui ainda continua a chupendo. Os bebezinhos estão bem, gente. Graças a Deus. As assaduras, tá tratando ainda? A assadura nós estamos tratando ainda. Tá difícil, viu? Tratar essa assadura. Porque não... Tá uma assadura com fungos, né? E pra quem conhece, os fungos é complicadinho cuidar, tratar. Mas também fazendo de tudo pra conseguir tratar esses fungos deles. Passando aí a pomada, remedinho. Miguelzinho, tamanhozinho, né? Os dentinhos. Tá na cena. Nós temos que entrar, fazer... Entrar no canal, um pouquinho de... Ao vivo. Ao vivo. Sim. Legal. Eu só fiz uma vez. Eu tenho que fazer mais com vocês. Mas você fez pelo Facebook? Foi pelo quê? Pelo YouTube, né? Pelo YouTube? É mesmo, né? Dá pra fazer live, né? Dá, dá pra fazer live. Foi liberado pra mim, né? Que legal. Aí agora eu consigo... É, o bom é que... Tem bastante seguidor lá, né? Que é da onde? Qual país mesmo? Da Índia. Tem pessoas da Índia, gente. Da Índia. Da Índia. Da Indonésia. Indonésia. Eles estão seguindo bastante. Estão vendo bastante nossos vídeos, né? Sim. Dos gêmeos, né? Nossa, todos os gêmeos. E... É mesmo, eu vou estar até conversando. Aí o que acontece? Se a Paloma vai fazer um vídeo ao vivo, eles não é... Lógico, eles vão... Se eles comentarem, alguém comentar, né? A gente não vai saber o que tá falando. Mas ela vai dar um jeito pelo Google, né? O Google Tradutor. Ela vai ver o que ela pode fazer. E a gente vai... Vai gostar muito se a pessoa fizer um comentário lá, perguntando alguma coisa, né? Verdade. Como a Paloma tem experiência com os neném. Vocês ajudam, né? Bastante quando perguntam. É, então. Quando a Paloma tem bastante experiência com os neném, né? Não é os dois dela únicos. Tem mais ainda. Tem mais... Mais três. Sim. Aí o que acontece? E ela, como mãe, ela vai saber a experiência. Dá um toque, né? O que fazer, como faz. Verdade. É, então, Dani. Daí eu tô até pensando em conversar com a Daiane. Daí a gente tá fazendo ao vivo. A gente bate-papo. Sim. Porque dá pra pessoa já... Já duvida. Isso. Comentar ali mesmo. A gente já visualiza, já responde. Fica bem legal também. Vamos ver. Nossa, o caminho todo não é, né? Nossa. Que medo. Mas vai na onde nós, Casa Bahia, né? É. Dedicação total a você. Vamos dar uma pausinha aqui? Sim. Gente, eu comprei pela internet, né? Uma... Uma tico-tico. É uma tico-tico, é uma serra, pra quem não sabe. E eu faço artesanatos. Faço baúzinhos de tesouro e outras coisas também, madeira. Aí, né? Tá indo lá buscar, aproveitar o caminho. E eu vou aproveitar pegar a minha tico-tico. Vou dar uma pausa aqui e peraí que eu continuo, tá, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.